salve rapaziada e como é que vocês estão eu espero que bem então rapaziada vim dar um recadinho pra vocês não aconteceu um bagulho que por isso que eu tomei sumido nos vídeos aí tal teve um ocorrido aí com com a certa loja ele falou que eu tava pegando os vídeos dele né mano tá enviando os vídeos da loja dele e colocando como se eu tivesse montado eu não tenho loja nenhuma não tenho loja nenhuma só tenho só esse canal que é para divulgar som que todo mundo curte mostrar pra vocês tipo algo que eu pesquisava no youtube que antes não achava tipo eu queria um modelo de alto-falante de tal polegada em tal carro que é o que eu deixo sempre os títulos nos vídeos exemplo jbl tornado 2200 15 polegadas ford k sedã por exemplo entendeu isso já tem tudo que eu queria saber para que o fonte a polegada médio carro entendeu aí era algo que eu queria saber rapaziada eu não fico perdendo meu tempo tipo procurando vídeo de tal loja para poder postar no meu canal cara os vídeos que eu mando são que vocês me mandam pessoal agora pergunto qual loja é tal para deixar a descrição do vídeo essas coisas entendeu para não ter mais esse tipo de bo por conta disso por isso que eu dei uma sumida nos vídeos aí só tô mandando vídeo que vocês me mandam velho e tem uns vídeos que muita gente mandando só que às vezes é funk com muita putaria é tocando hongria mano youtube bloqueia isso não adianta rapaziada eu posso tentar mandar só que o youtube bloqueia eu não vou conseguir então é o seguinte eu vou começar a fazer como vou começar a trazer um vídeo de sonata fiz uma enquete no instagram falei com o pessoal a tinha dado uns noventa e pouco por cento vai de do pessoal aceitar os vídeos do sonata mano de sonata vídeo de carro tipo algum vídeo assim tipo avaliação eu quero saber agora como que vocês querem que eu faço esse vídeo é só dando um rolê avaliando o carro se eu gostei se eu não gostei pensando em algumas avaliações mano só que também avaliações com certo rolezinho não que nem o sonata sonata tô com ele aqui e já posso fazer uma avaliação dele já tem um mês que eu tô com ele rapaziada tem que melhorar bastante coisinha né porque quem me conhece sabe que os planos desse sonata aqui é era outro né mas se Deus quiser logo a gente já tá deixando ele do nosso jeitão mano mas é isso aí rapaziada o que eu queria passar para vocês era isso que deu esse bo mas eu vou tentar voltar com os vídeos aí eu vou separar tem bastante vídeo já agora aí que eu consegui separar e eu vou deixar no esqueminha agora para poder enviar já entendeu que alguns tem que dar uma editada que às vezes o pessoal tá gravando de pé ela grava deitada e grava de pé de novo aí mandar assim fica zoado para vocês entendeu não quero mandar bagulho relaxado de loja eu já mandei mensagem para alguns lojista para ver se eu consigo se eu posso continuar mandando os vídeos de certa loja né e tal mas eu vou sempre procurar deixar a loja do pessoal como referência já para não ter cbo entendeu mas é aquela né mano o vídeo não é meu ele mandou eu falei não sem problema eu apago problema nenhum só que ele podia ter mandado mensagem antes de dar um strike entendeu o strike para quem não entende é tipo um aviso de banimento do nosso canal para a gente receber três acho que se eu não me engano menos de dois ou é três meses aí o nosso canal é banido permanentemente é tudo que a gente tem a gente perde perde todo o acesso sobre esse canal e o canal hoje em dia tá crescendo entendeu nunca quis ganhar nada nas costas de ninguém nunca nem precisei ganhar nada nas costas de ninguém tá ligado até desagradável ficar fazendo esse tipo de vídeo assim porque mano é nada a ver mas eu quero avisar vocês por conta disso aí pode ficar tranquilo que os vídeos vai voltar tudo em peso agora vou começar a mandar todos os vídeos e eu vou e quem puder deixar nos comentários aí eu mando lá no meu zap mesmo mano quem tem bastante inscrito aí que tem no whatsapp pode mandar mensagem lá como sugestão velho de como vocês querem avaliação quero quero trazer tipo um conteúdo um pouco diferente um pouco mais original meu entendeu não só de terceira porque quem conhece o canal há muito tempo sabe que tem muito vídeo de terceiro tipo vai de uns três mil vídeos que tem no canal acho que sem e meu o esse tudo de terceira tudo de vocês entendeu tudo pessoal aí então vou tentar mandar um vídeo mais original meu treinado tem um pouco de outros públicos e quero trazer umas motos carro um conteúdo diferenciado do nosso conteúdo que a gente tem quem está tendo entendeu mas é isso rapaziada que aconteceu foi isso não foi nada sério não abandonei o canal é que eu falei com bastante gente mano bastante gente aprovou esse esquema do vídeo de carro tá ligado por vídeo de moto e também eu não sei andar de moto mas se vocês quiserem eu aprendo para poder dar uns olhos de nave com vocês aí mano trazer a nave de vocês para o canal também rapaziada o carro a moto de vocês eu trazer para demonstrar e que não é só virado também consegue os bagulhos eu comecei a gravar um vídeo de vlog no carro no sonata ainda porque eu estou esperando aquele suporte para colocar gopro aqui na testa para ficar mais legal assim eu tentei com suporte gps mas não fica legal ele fica muito alto que eu grudei aqui no teto mas ele só pega só tipo do para brisa para cima eu tentei catar aqui para pegar a parte do banco só que ele só fica assim tá ligado fica muito legal não curti muita visão não eu não vou só trazer esse novo conteúdo vou continuar trazendo conteúdo de som a maior parte de som né que é o forte do canal é onde a gente chegou até hoje foi graças ao som automotivo então vou continuar trazendo o vídeo de som mas também esse de fim de semana sem tentar mandar um vídeo de moto jogando rolezinho de moto rolezinho de carro vou tentar trazer sempre cada final de semana com carro diferente mano avaliada vamos ver como que vai ser né vou mandar alguns vídeos vocês curtirem beleza mas não curtirem beleza também aí continua só com o vídeo de som só que vai ser com a frequência um pouco menor né esse canal ele está crescendo a gente tem que crescer junto com ele uma cuidada agora onde pisa porque quando o canal era pequeno eu mandava vídeo de qualquer um nunca deu nada agora o canal está começando a dar uma crescida para não ter mais esses B.O. vamos ver os vídeos com cautela né gostaram não esqueçam de avaliar o vídeo certo para eu saber que vocês realmente vão gostar desse tipo de conteúdo beleza tamo juntão família até o próximo vídeo e aí e aí e aí